Guten Morgen! Bom dia! Eu sou Cássia Freire da Berlin VIP e hoje eu estou em Koepenig, é um bairro de Berlim, num lugar super especial que se chama Model Park, ou seja, o parque das miniaturas, que atrás de mim já tem um castelo. Estou chegando agora e vou mostrar tudo para vocês. Ai, gente! Já me apaixonei! Vejam só aqui! Eu vou colocar o Einstein! E agora, olha só! Estou chegando aqui na Coluna da Vitória! Olha! Que lindo! E agora, olha só! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então aqui na entrada, o rapaz nos explicou que essa aqui é uma iniciativa privada financiada pelo Ministério do Trabalho. Então eles pegam pessoas que estão há muito tempo desempregadas, deprimidas e trazem para fazer essas construções aqui. Eu achei muito, muito interessante. Legenda Adriana Zanotto E essa beleza aqui é o Pérgamo. Olha só gente, enorme, que lindo. A entrada custou R$ 4,50, que não precisa usar máscara, porque aqui dá para manter um distanciamento social tranquilamente. Tem pouquíssimas pessoas, acho que aqui eu estou vendo umas seis pessoas aqui dentro, além de nós. E eu super recomendo, ótimo para as crianças e para quem não é criança, vira criança aqui dentro, porque ele é muito demais, tá?